Música Fala rapaz, então gente, hoje a Creative Squad tá num clima meio bizarro velho Não sei se vocês viram, mas no último vídeo, tipo assim, teve muita briga A galera discutiu e tá todo mundo meio que separadão, sabe? A gente não sabe o que tá acontecendo Parece que tudo começou a dar errado logo após o Kaduxim ter perdido pro Ligun na batalha Então é sério, vocês precisam ir lá ver isso Música E como eu acho que o Kadu tá fazendo umas coisas meio sem noção Vocês tem que ver lá o último vídeo pra entender o que ele fez por causa de uma camisa Ele foi muito, muito maluco Gente, é sério, ele perdeu completamente a noção Enfim, como ele tá meio louco, como ele tá meio sem noção, tá fazendo as coisas erradas Eu vou trocar aquela skin ali gigante pra minha skin de ló, velho Com essa camiseta aqui, justamente pra gente ver que ele não precisa fazer o que ele tá fazendo Sério, mano, não faz sentido nenhum isso tudo Porque ele não pode ficar bravinho por causa de uma camisa É sem noção, é completamente absurdo Enfim, mano, deixa eu organizar uns itens meus aqui Porque meu inventário tá lotado, como vocês podem ver Então calma aí Foi, galera, beleza, mano, show Tamo então com um espacinho aqui já no inventário Coisa linda Porque aqui a gente vai precisar pegar bastante concreto Concreto não, perdão, argila, velho Ó, cara, pra isso então A gente vai precisar ir lá no bioma de mesa Que é aquele bioma laranjinho, pra quem não conhece E a gente vai ter que fazer um barquinho, velho Só que eu não tenho madeira, não tenho nada de madeira aqui Vocês já me conhecem Viu, viu, carioca, mano Cê tá doido Vamos passar o Vapo Vapo aqui na casinha do Cadu Ahn, cadê? Já tem madeira, velho Caraca, velho Ah, neném, já tem madeirinha aqui Vamos que vamos Tá, mas não deu madeira o suficiente Enfim, mano Pelo menos ele tem terracota aqui Vai ser um pouco útil Ó, calma Vamos então pegar umas madeirinhas aqui, velho Porque, caraca, aqui também tem concreto Mais concreto, isso é bom, a gente vai precisar Concreto não, mais argila E calma, mano Aqui também tem mais terracota E como eu sei que a gente vai precisar Então isso também é muito bom Vamos ver se a gente tem madeira Porque a gente ainda precisa do barco, velho Ah, beleza, show de bola, mano O Tônico já tem um barquinho aqui Vamos ver se ele tem mais terracota dessa Que é aquela mais neutrona E daí a gente não vai precisar Pegar tantas assim Não tem nada, velho Ah, tá, tá Achei que o Ice tinha fugido, mano Bom, velho, vocês podem ver Que meu Minecraft tá lagando pra caramba Olha isso, mano Olha que lag bizarro E eu acho que eu já sei o que tá acontecendo Deixa eu pegar umas tochas aqui Porque se liga, mano É porque é o seguinte, galera Esses dias aconteceu um desastre aqui no mapa E eu acho que se eu cavar aqui, ó Tem um mega... Ih, não, aqui tá iluminado Mas vocês tão ouvindo, bicho? Não tão? Ó Que loucura, mano Porque olha isso, mano Mirando pra esses lugares Olha isso Duzentas entidades ali Que que é isso, meu amigo Vamos lá, então Pra gente poder ver Que que tá acontecendo aí Por que tem tanta entidade assim Aí, galera, aqui, ó Achei uma possível causa do lag Eu diria que seria possível causa do lag Porque esse aqui pode estar tendo mob E aí isso tá causando lag no mapa, velho Mas, olha Se a gente aperta F3 Tem muita entidade pra lá ainda Tem, tipo, duzentas entidades A gente tem que ver o que que tem lá Porque isso com certeza tá causando um lag absurdo Vamos lá, viu Cara, e eu não sei por que tá lagando tanto, velho Tipo, tá lagando muito o servidor, tá ligado? E que bizarro, cara Eu já olhei em todos os lugares aqui embaixo do mapa Já vi se era aqui na fornalha alguma coisa Pera Fornalha do Muca Deixa eu ver só um negocinho aqui, velho Calma aí Só uma leve conferida Nesse local aqui, mano Morre, velho Vai todo mundo embora aí Você tá doido? Não quero mais ninguém Tá lagando meu servidor aqui, velho Sai daqui, velho Ok, velho Pronto Limpa tá feita Ainda tem uns villagerzinhos ali pra casa eles precisem Mas, pelo menos, ó Uh, meu irmão agradece, velho Graças a Deus Bom, mano Então O que que eu tinha limpado o inventário? Exato, surgiu tudo de novo Eu preciso ir lá agora no bioma de mesa Então, vamos que vamos É pra aquela direção Partiu Aí, galera Chegamos, velho Você tá doido? E, bom, garotinho O que que a gente precisa fazer aqui? A gente pode pegar bastante dessa terracota neutrona E ela vai ser útil também Porque a gente consegue pintar, né? A gente consegue passar a tinta nela aqui E também Uma que vai ser muito importante pra pegar É aquela branquinha ali, velho Porque essa terracota vai ser usada pro meu tom de pele Então a gente vai conseguir usar ela muito bem Pra... Pra... Pro meu... Pro meu tom de pele, né, cara? Enfim, vamos pegar bastante aqui E, mano, olha que bom, velho A gente já consegue pegar a neutra e a branca Uma em cima da outra Isso é muito ótimo, velho Então vamos que vamos, mano Vamos fazer uma lipa nisso aqui Ó, vamos dar aquela nanadinha aqui Dessa vez Porque eu preciso descansar E agora, galera A gente vai precisar pegar corante rosa Porque os corantes Pra fazer a minha pelezinha Já estão prontos O Cadu teve que pegar bastante corante Pra fazer a pele dele também Bem diferente E a minha velocidade Com o creto preto Que tem ali no negócio do Ligons E umas terracotas azuis também, mano Vamos ver se aqui tem alguma coisa Que possa nos ajudar Tem terracota vermelha Mas eu não vou precisar de terracota vermelha, mano Ó, tem umas terracotas aqui Sem serem pintadas Isso vai ser bom pra gente também Então é o seguinte, mano O que a gente precisa agora? Matar esqueleto antes Calma E, ó, outra coisa Que a gente vai precisar bastante É concreto E olha o que eu vou fazer, cara Eu vou deixar todas as paradas Ali em cima logo Pra gente já poder dar Aquela leve adiantada Concreto A gente vai precisar Mais ou menos A quantidade que a gente tem aqui De argila normal também Muita coisa, véi Aqui tem uns baúzinhos Imagino que sejam das que gigante Ah, não são Então vamos deixar guardado Aqui nesse baú que tá vazio Todas as minhas terracotas Porque isso já vai me dar Uma adiantada, né Um lugar pra gente poder guardar Cone de preto Eu vou deixar aqui Porque a gente vai precisar Mas a gente tem bastante também Areia A gente vai precisar Pra poder fazer o meu cabelinho E olha o que nós temos aqui, cara Que eu tinha visto Temos gravel e areia Isso é muito show Porque a gente vai precisar Pra poder fazer os concretos Eu ia fazer o meu pé de concreto também Mas eu vou fazer de lã, mano Porque aí vai Vai ser mais fácil E pra fazer esses concretos aqui, cara A gente vai precisar De corante rosa Porque eu vou fazer a minha skin Com a camiseta de ló Como vocês podem ver aqui E a gente vai ter que ter Duas variações desse rosa O rosa clarinho Pro concreto E o rosa Que também é claro Mas ele fica na argila E aí ele tem uma Uma coloração diferente Vamos então ali Na farm de ferro do Tônigo Porque ali deve estar Dropando bastante florzinha vermelha E vamos na mob trap Porque lá também deve estar Dropando bastante osso E aí juntando isso A gente consegue fazer Um corante rasinha Forra rola Tipo Floruzinho Tá ligado Tô precisando, velho Obrigado aí mesmo Temos chum Olha aqui, mano Cê tá doido Tem até coisinha nova aqui Pra subir na mob trap Que mimos Vamos subir então Na mob trap Vá Forra rola Mob trap Beleza, vai Tipo, velho Agora vamos pegar Os ossinhos aqui, mano E já vamos craftar logo Esses corantezinhos vermelhos Rosas, né Pra ver se tá certo Isso, perfeito Caraca, então A gente consegue dois packs Com cada pack de coisa Show de bolinha E show, galera Conseguimos então aqui Já fazer dois packs No caso, um pack 32 de concreto Isso com certeza Não vai ser suficiente Eu já vou adiantar pra vocês Que não vai ser Então teremos que fazer mais Porque essa skin é muito grande Mas eu já vou deixar aqui Guardadinho Porque já vai ser útil Para a gente E o que vai acontecer É que a gente vai ter que pegar Mais gravel E mais areia Mas não tem problema nenhum A gente pega de boas Vamos então só pintar aqui Algumas argilas Nem vai precisar ser tanta Mas É bom a gente já ter pintado Né, velho Tá aqui do ladinho Olha, show de bola Temos agora Pink terracota Não vamos precisar disso tudo Tenho certeza que a gente Não vai precisar Isso aqui a gente já tem Mais do que o suficiente Mas é melhor sobrar do que faltar Né, velho Então, show O que falta agora é Gravel e areia Então vamos guardar Tudo aqui que a gente tem Para a gente poder pegar Bastante desses dois Ser um lugar maneiro Onde tem Ali na praia Tem bastante areia Então vamos lá Para a gente dar uma catada Pensando em pegar Na real, velho Já sei o lugar Onde tem bastante areia Também é para aquela direção lá Se eu não me engano E beleza, galera Se liga, mano Aqui no desertinho Onde o Lígum Planou o deserto Literalmente Ele planou o deserto Olha isso que loucura Que maluquice Insano demais Enfim, ó Aqui tem umas gravels Mas a gente tem que ver Se tem areia Areia é areia mesmo Não é arenito Não sei se arenito Não dá arenito Não dá Será que não tem areia, velho? Caraca, velho Consegui nada de areia aqui Meu Deus do céu Lígum Está fraco, hein Tá, pelo menos A gente tem gravel aqui Então show Vamos dar aquela nanada, né Acho que nasce um monte de mob E cara Já que a gente já está no deserto Vamos dar Vamos quebrar um pouco de areia aí Não tem problema nenhum Vamos que vamos Ó, aqui tem uma Partezinha só de areia Então vamos que vamos Estou pensando em pegar uns dois packs aqui Porque aí eu acho que já vai ser mais que suficiente A galera já foi Aproveitei para pegar logo quatro packs de uma vez Peguei cinco aqui Sem querer Certinho Então agora a gente precisa pegar cinco Meu amigo do céu Velho Que que é isso? Que loucura, mano Enfim, como eu estava dizendo A gente precisa pegar agora mais quatro packs Então Mais quatro packs de gravel, mano Vamos que vá Vamos procurar isso aí que a gente consegue achar Bom, mano Conseguimos então tudo o que a gente precisa Ó, eu já tenho todos os packs de areia E todos os packs de gravel Vou pegar aqui trinta e dois de cada um Porque Eu acho que não vai ser necessário fazer Tudo, 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 tudo Agora A gente pode fazer um pouquinho E daí depois A gente faz mais E o que vai acontecer agora é o seguinte A gente precisa quebrar esses concretos No caso, botar na água Para transformá-los em concretos sólidos Que olha só Se a gente botar eles aqui em cima Eles caem Mas se eu botar a aguinha do lado deles Eles ficam sólidos E não vão mais cair, tá vendo? Então a gente precisa fazer isso Só que com todos esses aqui, mano E depois eu faço isso Agora eu vou ter que ler na minha família de lula Rapidex Porque eu preciso pegar um pouco de corante preto Para a gente poder fazer o ló Da camiseta de love, né, mano? Não pode esquecer E olha, olha aqui Eu não vou nem olhar para lá Porque foi aqui A última vez que deu ruim Foi nesse local aqui, cara Então só vamos passar aqui sem olhar, né? Vai que dá um azar aí, louco Não gosto nem de me lembrar disso Peguei dois packs aqui de bolsa de tinta Que também vão ser Dois packs de corante preto, né? Show de bola então, rapaziada Agora a gente só precisa transformar isso aqui Em concreto sólido E começar a construir, velho Ai, cê tá doido Calma, eu acho que caiu uns itens meus aqui embaixo, hein? É, caiu mesmo Caraca, velho Amor Bom, então vamos pegar aqui esses itens E bora pra... Timeless! Vambora! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E finalmente galera, nossa skin gigante está pronta, mano! Olha que coisa Olha que coisa linda, velho Cê tá doido Aquela skin do Cadu tava muito feia E agora com a minha skinzinha aqui A gente vai poder espalhar o love pelo mapa, mano A gente tem que pedir pro Berne fazer uma skin dele grandona também, cara Olha aqui, velho Eu não fiz a minha skin de cuequinha, né? Eu fiz ela com a calça ali Porque ninguém ia merecer ver minha cuequinha assim, de graça Então olha lá Eu não fiz o topetinho ainda Porque precisa de linha E eu não consegui encontrar Então eu fiz Sem esse topetinho aqui em cima Como vocês podem ver Então eu fiz ela normalzona Mas cara, tá muito bonita Cê tá doido Mas mano, sério Tá muito lindo Caraca, velho Mas na moral A skin ficou brabíssima Falando de verdade Acho que esse rosa aí Vai dar um contraste muito melhor Do que aquelas cores lá do Cadu Mas então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Vai lá no último vídeo do Berne E manda ele construir a skin de V Aqui no mapa da Creative Squad Tipo Cê tem que fazer o Berne meio que fazer uma skin Segurando a minha skin ali em cima Mas é isso, galera Muito obrigado pra todo mundo que viu o vídeo até aqui Se você puder, vira membro aí no canal Porque sério Quem virar um membro mais caro lá Vai poder gravar um vídeo com o Feurik Cê tá doido Vai ser muito brabo Se inscreve aqui no canal também Deixa o like E divulga o canal pra vários amigos Fechou, galera? Tamo junto então Valeu, falou e tchau 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 Tchau